Bom pessoal, é o seguinte, eu fui jogar meu tênis, voltei aqui, fui ver, já está publicado, vejo que hoje, dia 15 agora, é 9 da noite, eu fui jogar o tênis, era umas 5 e pouco da tarde, já está no ar aqui, olha só, anotações, já está no ar aqui, beleza, gratuito, então, beleza, podem inclusive visualizar ele lá no Play Store, vejo que já está no ar, agora ele, está ok, beleza, aqui já está no ar, muito bem, muito fácil, muito simples, não tem nada de segredo, então, inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui e vou fazer o seguinte agora, deixa eu acessar aqui, vou acessar aqui, e vou abrir aqui o Google Play, Play Store, olha só, eu já pesquisei aqui, já está ali, se tu pesquisar por anotações aqui, eu vejo que aparecem vários, porque é um sistema simples, mas está aqui o meu owner, certo, daí o cara vai clicar aqui em instalar, ele pede aqui algumas coisas algumas coisas aqui, precisa ter acesso, na verdade, eu não preciso ter acesso a nada disso, mas olha só, então, ele vai fazer aqui o download, é 10 MB aqui, vejo que já está em 4 MB, bem rápido mesmo, estou agora no meu aparelho real, como estão vendo aqui, estou realmente aqui no meu aparelho real, vamos ver aqui, onde é que está aqui, é aqui, certo, está instalando aqui já no meu celular, então, para vocês verem, pessoal, que neste curso estão aprendendo realmente do início ao fim, desde criar, testar, pronto, já está lá, vamos abrir aqui, eu não me preocupei em ficar mudando as imagens, nada aqui, tá, vou dar um mais aqui, teste, teste, professor Neri, anotações, né, ok, olha, beleza, está lá, vamos excluir, beleza, show de bola, funcionando aqui perfeitamente, está certo, pessoal, então, só para vocês verem que ele realmente funciona, não é conversa para boi dormir, né, está funcionando aqui, já está no ar aqui, essa nossa aplicação bem simples, que o objetivo foi ensinar vocês, apesar, por mais simples que seja aqui, mas com certeza, vocês aprenderam bastante aqui, até este momento, ok, beleza, pura, show de bola, então, um grande abraço, até mais e tchau. Tchau. Tchau.